Já estamos de volta com o Direto do Plenário e com as imagens que já são conhecidas do nosso público que acompanha sempre as sessões do Supremo Tribunal Federal, que é justamente quando os ministros entram para ocupar os respectivos lugares na expectativa da leitura da ata da sessão anterior e o primeiro processo a ser julgado na tarde de hoje, que é o que vamos acompanhar a partir de agora. Como sempre, ao vivo, Direto do Plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Saúdo os queridos colegas, inclusive o ministro Luiz Fulkes, que está presente de forma remota. E o senhor subprocurador-geral da República, na verdade, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Gustavo Boinebranco, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, os demais que nos assistem, tanto aqui também de forma presencial como na forma telepresencial. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendoza. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h28min. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunta aos eminentes pares se há alguma retificação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovada. Farei três registros antes de darmos continuidade aos julgamentos dos nossos processos. O primeiro deles é apenas mais uma vez noticiar que na segunda e na terça-feira, e basicamente ontem, realizamos aqui no Supremo Tribunal Federal o Serminário Intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. Contamos com a presidente e juízes conselheiros do Tribunal Constitucional de Angola, com o presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, com a juíza conselheira do Tribunal Constitucional de Portugal, com o presidente do Tribunal de Recursos de Timor-Leste, e com ainda o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, e com a presidente e dois juízes conselheiros do Conselho Constitucional de Moçambique. Apenas não tivemos a representação, por absoluta impossibilidade, de São Tomé e Príncipe. Assim, reunidos os países lusófonos, realizamos um seminário intermédio muito produtivo, debatendo a hermenêutica constitucional, e também, especificamente para esse tema, para esse painel, contamos com o ministro Liz Edson Fachin, e para o painel da manhã, contamos com a jurisdição constitucional, direitos sociais, contamos com a participação do nosso tecânico, o ministro Gilmar Mendes. E, na segunda-feira, na recepção, também contei com a presença do ministro vice-presidente, Luiz Roberto Barroso, e, ainda ontem, com a presença do ministro Alexandre de Moraes, e com o ministro Dias Toffoli. Infelizmente, não podemos reunir todos, mas por absoluta dificuldade de agenda dos ministros. Feito esse registro, o segundo registro que faço, e esse me enche de orgulho e me enche de alegria, diz com o lançamento, hoje, da nossa segunda inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal já continua contando, já contava com o Vitor, nossa primeira inteligência artificial desenvolvida na gestão da ministra Carmen Lúcia. E, hoje, passamos a contar com a Vitória, irmanada com o Vitor, nele integrada e atuarem de forma conjunta. A Vitória, na verdade, faz a leitura das peças dos processos, especificamente dos recursos extraordinários e dos nossos acórdãos, e os agrupa, ou seja, faz a triagem. Terá inúmeras aplicações, todas vinculadas à nossa atividade FIM. O Supremo conta também com a Rafa, que, na verdade, faz o agrupamento dos processos, segundo os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, as ODSs. Mas é um aplicativo, a Rafa. A inteligência artificial, agora nós estamos com os dois, e eu sou muito orgulhosa da Vitória, e mais orgulhosa ainda da equipe fantástica do Supremo Tribunal Federal, que integra a Assessoria de Inteligência Artificial, a AIA, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a STI, e a Secretaria de Gestão de Precedentes, a CPR, que, nesse trabalho conjunto, e justamente nesse dia, 17 de maio, que é o Dia Mundial da Sociedade da Informação, nos trouxe pronta a AIA, a Vitória. E que, por óbvio, no futuro, e à medida em que nós formos caminhando e aperfeiçoando todos esses sistemas, ela poderá incorporar e realizar inúmeras outras tarefas. Parabenizo, eles estão aqui, todos conosco, sentados, pedi que viessem, para que vossas excelências pudessem com eles contatarem, e para que eles nos exibam. Um vídeo muito breve, mas só para dar conhecimento a todos da Vitória. Olá, tudo bem? Hoje vamos te apresentar o aplicativo da Vitória. A Vitória foi construída diretamente no STF Digital, o que permite a integração da ferramenta com diversas funcionalidades já construídas na plataforma. Funcionamento. Vamos lá? Vamos entrar no STF Digital. Vá até o navegador e digite digital.stf.jus.br Digite seu login e senha. Vamos acessar a área da Pesquisa de Acervo Processual. Nela podemos fazer várias pesquisas sobre os processos do Supremo. Essencialmente, a Vitória está configurada para funcionar a partir da Pesquisa de Processos Recursais. Será possível filtrar processos recursais no acervo do STF, no acervo de um gabinete, processos recursais recebidos no último mês e muitas outras possibilidades. Vamos ver um exemplo. Particularmente, vamos selecionar os processos recursais recebidos na última semana. Na Pesquisa de Acervo Processual, vá até o campo Critérios e selecione a entidade classe. Iremos selecionar os processos das classes ARI, RE e AI. Use o campo de Procura Textual para te auxiliar na seleção das classes Recursais. Agora procure a entidade Data de Autuação. Selecione o campo de Última Semana. A lista filtrará os processos recursais recebidos na última semana. Agora clique no botão Vitória Grupos. Abrirá uma caixa de seleção. Podemos selecionar o grau de similaridade mínimo entre os documentos, que por padrão é 90%, e o número mínimo de processos para que um grupo seja formado, que por padrão é 5%. Utilizamos o Recurso Extraordinário nesse exemplo como documento para fins de agrupamento. Por fim, clique em Agrupar e você verá uma mensagem no canto inferior esquerdo avisando que o processamento foi iniciado. Após a mensagem que a Vitória está em execução, podemos ir para a tela de gerenciamento. Veja que a operação está sendo realizada. A tarefa será atualizada de 25% em 25%. O tempo de processamento é proporcional à quantidade de processos selecionados na pesquisa de acervo processual. Ao finalizar a tarefa, a Vitória mostrará os grupos formados à esquerda. Podemos explorar cada grupo selecionando o ícone de visão. Nessa tela, podemos ver todos os processos que foram agregados naquele grupo e alguns metadados associados, como o número do processo, grau de similaridade com o processo Paradigma e a origem do processo. Ao clicar no ícone de visão, à direita, abre-se os andamentos do processo. Ao clicar no ícone de texto, é possível consultar a peça processual utilizada para criar o grupo. Selecionamos o Recurso Extraordinário do Processo Paradigma. Agora vamos selecionar o último processo na lista, que será o processo menos similar ao Paradigma. Observe que estruturalmente os processos ainda assim mantêm muita semelhança. Por fim, apresentamos uma nuvem de palavras, a partir do processo Paradigma, que permite ter uma ideia do tema daquele grupo. Bem, essa é a Vitória. Essa foi uma apresentação rápida, mas ainda teremos muitas oportunidades para aprofundar no uso dessa ferramenta tão interessante. E lembre-se, essa é apenas a primeira entrega. Ainda pretendemos desenvolver mais funcionalidades que permitam a gestão de processos, como a possibilidade de monitorar ações que sejam semelhantes a algum grupo já criado. A ferramenta está em fase de teste e em breve devem ser liberados acessos para mais servidores. Muito obrigado e até mais. E, se me permitem, a imagem é um AIA, é uma inteligência artificial. É um mundo fantástico a explorar. Parabéns a todos vocês que estão aí conosco e que foram os responsáveis e os artífices desse belíssimo trabalho. E aí, como terceiro registro, eu noticio a vossas excelências, de uma maneira formal, que eu recebi um ofício do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, oficiou esse datado de 3 de maio de 2023, nos seguintes termos. Senhora Presidente, considerando o disposto no artigo 119, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, o artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 152, de 13 de dezembro de 2015, e o artigo 11 da Resolução TSE 20.958, de 2001, solicito a vossa excelência a realização de eleição para preenchimento de vaga de ministro efetiva deste Tribunal Superior, em razão da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, nós temos que hoje proceder à eleição do ministro do Supremo Tribunal Federal, que sucederá o ministro Ricardo Lewandowski, ou ocupará a vaga por ele ocupada, no Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço à senhora secretária que liberte do trabalho, não, do eleitoral, do eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não temos esse poder com relação ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós chegaremos lá. Peço à senhora secretária que libere para os ministros todos os links. Vamos fazer a eleição ao longo da sessão, e antes de encerrar, ou no intervalo, se todos já tiverem votado, já anunciaremos os resultados. Porque nós estamos com dois ministros também de forma remota, e aí eles precisamos liberar os links. Porque a nossa eleição é também pelo método virtual. Agora sim, chegamos aos nossos processos. E eu apregou para continuidade de julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e tendo como revisor, ministro Alexandre de Moraes, autor, Ministério Público Federal, e réus, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos, e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Na sessão, na assentada anterior, tivemos, ou melhor, nas assentadas anteriores, tivemos a leitura do relatório, a sustentação oral primeiro, pelo Ministério Público, a doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, e na sequência, o início do voto do eminente relator. Em função do adiantado da hora, suspendemos o julgamento, e hoje recomeçamos com a continuidade do voto do eminente ministro Edson Fachin, relator, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, cumprimento a vossa excelência, ministro Rosa Weber, e sem favor algum, quero também colocar-me ao lado do júbilo de vossa excelência de ver o desenvolvimento da tecnologia a serviço da justiça e a serviço do sentido de humanidade, para uma prestação jurisdicional célere, ágil, e, antes de tudo, justo. Cumprimentos a vossa excelência e a equipe e toda esta jornada que advém já de gestões anteriores e culmina com a proeficiente gestão de vossa excelência nessa matéria. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcio, os eminentes pares, advogados e advogadas que acompanham esse julgamento. Eu já houvera saudado também as sustentações rurais, inclusive do Ministério Público Federal, aqui presente hoje o doutor Paulo Gustavo Gunebran, professor e subprocurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, hoje, aqui na sessão do Supremo Tribunal Federal e as sustentações que da tribuna aportaram. Senhora Presidente, nesse ínterim adveio ao meu gabinete, creio que de vossa excelência também, um memorial por meio do qual a defesa técnica suscitou, como não poderia deixar de ser, e de modo escorreito e elegante, como sempre, matérias relevantes desse tema que, nada obstante, repisam os argumentos que estão postos no voto, sendo que quizás seja bom rememorar, e, obviamente, não estou ameaçando começar o voto desde o início, mas, quizás seja relevante rememorar o que nós já enfrentamos no nosso voto e afastamos as cinco preliminares que foram suscitadas. No tocante ao mérito, conforme eu já houvera dito e faço só essa rememoração, são três blocos, grandes blocos de imputações. O primeiro que contém a imputação acerca de corrupção passiva, ele mesmo subdividido em quatro itens que foram já objeto de análise. O primeiro, a alegação de atipicidade em face da natureza jurídica da empresa BR Distribuidora, uma sociedade economia mista. A alegação é essa que o voto não acolheu. A segunda, a questão atinente ao contrato relativo a embadeiramento, ou seja, troca de bandeira, imposto de combustível de revenda de derivados de petróleo. A terceira, atinente à construção de bases de combustíveis, que o voto assim procedeu a acolher. E a quarta, contratos de gestão de pagamentos e também atividades relacionadas ao município de Macaé. Portanto, esses quatro itens foram examinados e, no nosso exame, nós levamos em conta, em primeiro lugar, que, de acordo com precedentes desse Supremo Tribunal Federal, especialmente na ação penal 470, na ação penal 996 e no inquérito 4011, a indicação e sustentação política de agentes em cargos públicos, quer seja em empresas públicas, quer em sociedades de economia mista, encontram-se, bem como a fiscalização de suas atividades, encontram-se nas atribuições funcionais de parlamentares federais. Portanto, a partir desta premissa, o que já afasta uma das alegações feitas pela defesa técnica. Ademais, no caso, esse bloco que examinamos, naquilo que entendemos por acolher no voto, o conjunto probatório, em nosso modo de ver, pelo que já afirmei, só estou fazendo essa breve rememoração, o conjunto probatório endossa a tese acusatória, no sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviços e de operações de logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, a oferir vantagens indevidas em contratações da BR distribuidora. Quais são as provas que apresentei no voto sobre isso? Há um conjunto de provas, algumas delas reunidas não seriam suficientes, mas há, obviamente, um conjunto expressivo de provas. Dentre as provas que, por si só, evidentemente, não bastam, estão declarações de colaborador como Néstor Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Zonis e também uma declaração pública do então ministro das Minas e Energia e do líder do Partido Trabalhista Brasileiro, afirmando que a indicação de José Zonis à diretoria de operações e logísticas partiu do então senador da República. Mas, a essas declarações, somos-se duas provas que consideram materiais e relevantes nessa matéria. Primeiro, há registros de entrada do ex-senador na sede da BR Distribuidora à época dos fatos. Isso seria suficiente? Quissá, ainda demandaria uma prova adicional que, em meu modo de ver, veio aos autos. Qual seja? São 17 documentos relacionados à BR Distribuidora que foram apreendidos na residência do ex-senador da República, cujos conteúdos demonstram que esse de tinha informações detalhadas a respeito dos negócios firmados pela sociedade de economia mista. No que diz respeito à base, à construção da base de combustíveis com a UTC Engenharia, quais são os elementos de prova que o voto apresenta? Por igual, várias declarações de colaboradores, alguns eu já mencionei, aqui também se soma Rafael Angulo Lopes, Valmir Pinheiro Santana, Alberto Micef, todas as declarações congruentes entre si. Mas há mais, há o relatório final do grupo de trabalho de averiguação da própria BR Distribuidora. Há registros de entrada do colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa na sede da BR Distribuidora, no período delimitado pela denúncia. Há e-mails trocados entre funcionários da BR Distribuidora. Além disso, há registros de entrada de Rafael Angulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, subordinados de Alberto e UCEF, na sede da UTC Engenharia, em datas que correspondem ao cronograma de pagamentos. Há oito comprovantes de depósitos realizados em favor de Fernando Afonso Collor de Melo e um em favor de Gazeta de Alagoas, que foram apreendidos esses comprovantes de depósito pela autoridade policial no escritório de Alberto e UCEF. E, além disso, há uma detalhada informação policial segundo a qual o denunciado Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas e da TV Gazeta de Alagoas, frequentava o escritório de Alberto e UCEF conforme registro de entrada nas sedes da GFD Investimentos. Portanto, também assina a lei no voto e gostaria de repisar que, para a configuração do delito e corrupção passiva, é a rigor irrelevante o eventual superfaturamento das obras contratadas, o que, aliás, foi refutado por um dos colaboradores, Ricardo Ribeiro Pessoa, e foi destacado pelas defesas técnicas do acusado. Portanto, o eventual prejuízo ao ente no âmbito do qual foi verificada a prática delituosa não se encontra na descrição típica abstrata do CAPT, do artigo 317 do Código Penal, e é claro que poderia e pode servir a exasperação da pena na dimensão trifásica da dosimetria da pena, mas não para a formação das elementares do tipo penal que aqui está em questão. Por essas razões, todo este primeiro bloco foi objeto, portanto, da minha análise, quer no voto completo que distribuía vossas excelências numa versão atualizada, desde que havia dois erros de digitação que eu corrigi e lhes passei nesse voto e acrescentei uma observação a qual voltarei adiante, porque já está mais para o final do voto, e diz respeito ao quantitativo de pena que foi sugerido pelo Ministério Público, eis que verifiquei a divulgação de uma notícia que não me parece coincidir com o pedido do Ministério Público, mas disso eu falarei adiante, então, distribuí uma versão atualizada do voto e vossas excelências também têm uma versão resumida. Eu estou apresentando o voto na versão resumida que contém 74 páginas e estou na 46ª. Eis que no segundo bloco atinente à lavagem de dinheiro, os depósitos fracionados em conta corrente, eu já houver examinado e vou tomar a liberdade de não retornar a esse ponto que foi objeto do voto que proferi. Esses eram os esclarecimentos iniciais, proferi até esse momento, portanto, vou continuar com as restantes aproximadamente 30 páginas e procurarei ser o mais breve que o julgamento de uma ação penal propicia o que é de uma brevidade ponderada com a gravidade do exame da matéria. Eis que se trata do direito dos acusados de verem os seus argumentos serem adequadamente esgrimidos. presença. Foi as 46 do voto, item 2.2.2. Perfeitamente. É o segundo item do segundo bloco, o segundo bloco acerca da lavagem, o terceiro e último organização criminosa. Nesse bloco da lavagem, o primeiro, como mencionei, dizia respeito aos depósitos fracionados enquanto ocorrendo a pessoas físicas e aqui os depósitos em sociedades empresárias do grupo Arnão de Melo, de modo que trato desta matéria a partir da página 46ª. E digo então, senhora presidente, com a licença e vossa excelência dos eminentes pares, que aqui neste tópico a denúncia descreve que as sociedades empresárias, TV, Gazeta e Gazeta de Alagoas, também eram utilizadas para ocultação das vantagens indevidas percebidas por Fernando Afonso Collor de Melo, em cujas contas correntes eram depositados os valores provenientes de Alberto e o SEF para posterior utilização sob a roupagem de mútuos fictícios. Aliás, se argumenta a presença do conhecido no mundo empresarial do AFAC como uma espécie de modalidade para um adiantamento de ingresso de capital, mas aqui aconteceu exatamente o oposto, era o sócio o beneficiado e não a sociedade. E digo na sequência que tal fato é devidamente comprovado a partir da apreensão no escritório de Alberto e o SEF do comprovante de depósito em favor da Gazeta de Alagoas que já mencionei no voto e hoje aqui brevemente rememorei. O que diz o Ministério Público na tese acusatória? Diz que o acusado além de promover pessoalmente depósito em dinheiro enquanto as correntes as referidas sociedades empresárias também se utilizava de assessores para tal desiderado. A relação de depósitos contidas nos autos há uma relação de valores que alcançam a impressionante soma neste item de 13 milhões 5 mil 338 reais e 6 centavos o que retrata de saída uma modalidade atípica de ingresso de recurso pelo exercício e atividade empresária já que de ordinário não é a prática usual de implemento em dinheiro por parte dos respectivos tomadores pelos serviços prestados por veículos de comunicação a facilidade e segurança proporcionadas pelas ferramentas de transações financeiras hoje correntes em instituições bancárias oficiais como depósito de cheques então mais corrente especialmente transferências entre contra corrente certamente são os meios adotados nas relações comerciais legítimas firmadas em contrato e retratadas na respectiva nota fiscal maiormente quando envolve quantias vultuosas como as representadas na relação em comê no contexto a denúncia relaciona uma série de depósitos realizados em favor de TV a Gazeta de Alagoas e da Gazeta de Alagoas por pessoas ligadas acusado Fernando Afonso Collor de Mello pessoas essas a saber Cleverton Mello da Costa Fernando Antônio da Silva Santiago Eduardo Bezea Frazão e William Dias Gomes estes inclusive foram denunciados pela Procuradoria Geral da República como partícipe dos delitos de lavagem de dinheiro atribuídos esses delitos ao então senador diante da inexistência de elementos de informação aptos a testar a aderência subjetiva de tais acusados aos intentos delituosos do aludido parlamentar federal a denúncia no ponto foi rejeitada pela segunda cama em relação a Cleverton Mello da Costa diante do seu falecimento antes do juiz de admissibilidade da inicial acusatória a pretensão punitiva estatal foi declarada extinta a ausência de elementos quanto ao mais de elementos informativos que atessem adesão de tais pessoas aos designos delitivos dos fatos narrados na denúncia não impede a conclusão de que ao executarem as ordens emanadas de seu empregador em nítida relação de subordinação se tornaram instrumentos para a execução do crime de lavagem de capitais efetuando depósitos de vantagens de vantagens indivíduos em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias controladas pelo então senador como passo a demonstrar do extenso rol de depósitos em dinheiro realizados em favor das sociedades empresárias que mencionei o conjunto probatório permite associar boa parte ao próprio acusado Fernando Afonso Collor de Mello pois realizados por Cleverton Mello da Costa Fernando Antônio da Silva Santiago Eduardo Bezerra Frazão todos subordinados ao então senador o relatório de inteligência financeira número 15 615 do COAF folhas 920 a 970 elucida os depósitos em dinheiro realizados por Cleverton Mello da Costa e que no voto extenso não nesta síntese e as defesas receberão as duas versões a resumida e a completa verão que na versão completa eu minudento depósito a depósito e aqui me excluo de fazer a leitura mas eles estão detalhados um a um o mesmo relatório identifica os depósitos em dinheiro realizados por Fernando Antônio da Silva Santiago por igual descritos com data beneficiário valor e conta mas a quebra do sigilo bancário dos investigados autorizados nos autos da ação cautelar 3870 identificou ainda depósitos realizados por Eduardo Bezerra Frazão também listados na mesma ordem de informações data beneficiado ou beneficiário valor e conta e assim em minuciosa análise dos dados obtidos por intermédio da quebra do sigilo bancário dos acusados os peritos da polícia federal lograram reproduzir o caminho perseguido pelos valores depositados em valores esses depositados em espécie nas contas correntes de ambas as empresas e demonstrando a luz do laudo 1547 de 2015 que o destinatário de tais recursos era o acusado então senador tendo as aludidas pessoas jurídicas sido utilizadas justamente para dar aparência de licitude ao produto do delito anterior a título ilustrativo faço integrar ao voto trecho das conclusões expostas pelos peritos federais criminais signatários do aludido laudo levado a efeito na primeira das operações envolvendo contas correntes de diversos bancos minudento um a um o número da conta corrente a agência e eu respectivo banco todos estão nominados no voto e todas essas contas correntes eram titularizadas pelas sociedades empresais empresárias antes referidas especialmente estas mencionadas nessa parte por tv gazeta de alagoas seguidas de novas transferências para uma outra conta numa outra agência de um outro banco oficial mantida por carolina e cerejo color de melo e além disso também para contas agências e bancos contas de titularidade do então ex-senador e reproduz os trechos desse relatório técnico conhecido amplamente da defesa e que estão aqui mencionados devidamente apenas a guise de exemplo no item 31 do relatório técnico consta item 3 3 1 item 31 no dia 21 de março de 2018 foram depositados 200 mil reais em espécie numa conta da tv gazeta no mesmo dia esse valor transitou por outras duas contas da tv gazeta e 90% dele foi repassado para contas de color e sua esposa eu estou mencionando dessa forma porque eu estou lendo o relatório para contas de color e sua esposa em 4 transferências que totalizaram 180 mil e 500 reais e assim por diante não vou ler outros trechos porque me parecem auto-explicativos ou seja a prova técnica que compõe o acervo probatório revela que no dia retratado o depósito em dinheiro realizado em conta corrente mantida pela tv gazeta tinha como beneficiário o acusado então senador em nítida operação destinada a ocultar a origem dos recursos depositados utilizando-se de forma abusiva da personalidade jurídica da sociedade empresária sobre a qual exercia o controle e no voto reproduzo a indicação de diversos dias conforme esta indicação está no laudo pericial da polícia federal em que tais práticas se deram 4 de maio de 2012 21 de junho de 2012 5 de dezembro de 2012 26 de junho de 2013 27 de junho de 2013 30 de julho de 2013 18 de dezembro de 2013 21 de janeiro de 2014 e 25 de março de 2014 ou seja as declarações do colaborador que embasaram as conclusões dos peritos foram devidamente corroboradas pelas informações prestadas inclusive no que diz respeito a deslocamentos pela companhia aérea e isto este dado também de fato acerca dos deslocamentos em datas desses depósitos foram confirmadas em folhas 4.509 a 4.534 dos autos nesse ponto a defesa técnica do acusado então senador com respaldo em lição doutrinária afirma absoluta impossibilidade da configuração do crime de lavagem de capitais quando ocorre a mescla de valores de origem lícita e valores de origem ilícita diante da inviabilidade de se estabelecer o nexo de causalidade entre o resultado do crime antecedente e objeto da lavagem de dinheiro com o devido respeito a alegação da arguta defesa técnica o minucioso trabalho desenvolvido pelos peritos federais criminais teve êxito em reproduzir o caminho perseguido pelos valores de origem ilícita depositado nas contas correntes das sociedades empresárias controladas pelo referido acusado demonstrando com a exatidão necessária e suficiente o nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade criminal ademais ainda nesse ponto doutrinário quanto a esta circunstância também trago a colação a percepção segundo a qual afirmações peremptórias fomentam condutas que neste tema parece-me serem repudiadas não só pelo ordenamento jurídico nacional mas arduamente combatidas pelas nações signatárias das convenções de Viena de 1978 de Palermo ano 2000 e de Mérida 2003 e com isso se visa com esse tipo de mecanismo criar um vácuo de responsabilização e portanto esse fosso abissal esta clivagem não encontra fundamento na legitimidade do âmbito do estado de direito democrático pautado pelo princípio da legalidade do devido processo ilegal como estão esculpidos expressamente em nossa constituição por isso entendo que o conjunto probatório é seguro em reproduzir no ponto a narrativa acusatória no sentido de que os recursos provenientes de vantagens indevidas também eram depositados em conta correntes titularizadas por sociedades empresárias comandadas pelo então senador proporcionando-lhe a disponibilização de tais valores como se lícitos fossem pois exatamente a lavagem pressupõe essa ocultação no que diz respeito à origem a utilização abusiva da personalidade jurídica de sociedades empresárias é vedada pelo ordenamento jurídico aliás pelo próprio Código Civil Brasileiro parágrafo 1º do artigo 50 e já foi considerada essa figura do abuso da personalidade jurídica como meio idôneo ou seja apto à prática do delito de lavagem de capitais a julgamento que cito na ação penal 1030 apreciada pela segunda turno nesse tribunal o conjunto probatório demonstra com precisão ainda a aderência subjetiva de Luiz Pereira Duarte Amorim aos propósitos de Fernando Afonso Collor de Mello sendo prescindível a caracterização do dolo do delito de lavagem de capitais o exato conhecimento das circunstâncias nas quais foi obtida a vantagem devida que é objeto da ocultação sendo suficiente para tal desiderato a consciência da proveniência ilícita dos recursos o que autoriza a imputação da responsabilidade penal por tais fatos o que aliás é autorizado pelo preceito contido no artigo 29 do código penal no tocante a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos nada obstante as provas produzidas tenham bem demonstrado suas funções de representante dos interesses do então senador no âmbito da BR distribuidora e administração de vantagens indevidas originadas das facilidades proporcionadas pela UTC engenharia das quais se beneficiavam entendo que neste ponto e em relação a ele não há nos altos elementos que evidenciem a aderência subjetiva mínima suficiente para este tipo aos atos posteriores de lavagem que foram praticados por Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim o que quanto a este ponto e a Pedro Paulo impõe-se prolação em meu modo de ver de édito absolutório nos termos do antigo 386 inciso 7 do código de processo penal com isso senhora presidente faço o exame portanto desse item 2 do bloco 2 bloco 2 lavagem esse é o item 2 que a deposta em sociedades empresárias e aqui portanto excluído Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos eu estou acolhendo a imputação quanto o item 2.3 que trata da lavagem de dinheiro por meio da aquisição de bens ou seja automóveis obras de arte lancha etc não vou ler esta parte mas coloco na disposição dos colegas porque aqui estou afastando esta imputação do exame que eu fiz entendo que configurar o delito por esta razão corresponderia um bisemide o que obviamente na sistemática penal e processual penal é vedado por isso estou afastando a responsabilização quanto a este a esta imputação de lavagem de dinheiro por meio da aquisição de automóveis imóveis obras de arte lancha custeio de despesas pessoais etc etc é certo e anoto isso no voto que eventual relevância penal de tais fatos somente surgiria se considerados atípicos os atos anteriores de fracionamento de depósito em contas correntes do aludido acusado ou da utilização de sociedades empresárias para ocultar a origem ilícita dos recursos nela depositados o que não ocorre segundo as deduções lógicas racionais e sistemáticas que faço nesse voto é certo que tais fatos embora afetem o bem jurídico tutelado no capte do artigo 1º da lei 9.613 de 98 embora assim se mostre não são passíveis de nova responsabilização criminal em razão do vedado bis em idem pois os recursos empregados em tais operações são originários de procedimento de lavagem de capitais que venho de analisar portanto afasto esta imputação a quarta e última imputação de lavagem é a que é atribuída a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e eu estou aqui analisando apenas nesse tópico 224 as questões relacionadas às operações envolvendo duas pessoas Alberto Youssef e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e em relação a estas duas relações também afasto essa imputação me coloco à disposição caso a compreensão seja diversa mas aqui não acolho a tese acusatória porque entendo que aqui há uma improcedência do que alega o Ministério Público eis que o conjunto probatório não permite afirmar com a certeza exigida para embasamento de um juízo condenatório que tais transferências de recursos tenham englobado quantias originárias das vantagens indevidas auferidas na BR distribuidor eis que não se tem sequer notícia da interlocução de pessoas que eram ligadas ou subordinadas a Pedro Paulo com a UTC ou com a BR distribuidor portanto estou afastando esta quarta e última imputação no bloco 2 que é lavagem de capitais que por isso eu encerro o terceiro e último bloco diz respeito a imputação que se faz atinente ao delito de organização criminosa ou seja aqui a denúncia imputa o delito previsto no parágrafo segundo ou melhor dizendo nos parágrafos terceiro e quarto do artigo segundo esses parágrafos no inciso 2 da lei 12.850 de 2013 que reproduz o novo voto portanto eu estou dizendo aqui que diversamente do que se constatou no final da instrução criminal levada a efeito na ação penal 1019 que foi mencionada da tribuna e eu pessoalmente já analisei as proximidades e dissemelhanças com o exame presente o conjunto probatório produzido nestes autos é apto a dar suporte a narrativa acusatória exposta na denúncia no sentido de que os acusados de fato integravam um grupo organizado destinado a prática de crimes no âmbito da BR distribuidora por meio dos quais oferiram vantagem devida de natureza pecuniária consoante esta análise intentou demonstrar no ápice da estrutura organizada se encontrava então o senador que se utilizou de influência político-partidária para promover indicações a diretorias da BR distribuidora e com adesão dos respectivos diretores indicados criar facilidades para a celebração de contratos para aludir da sociedade economia mista com empresários que anuíram ao propósito delituoso do grupo para garantir o distanciamento dos atos materiais que culminaram na obtenção das vantagens indevidas o aludido parlamentar federal contou com a participação do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos o qual é responsável por aproximar diretores da BR distribuidora e representantes das sociedades empresárias dispostas ao pagamento dessas vantagens indivíduas ao pagamento de propina bem como arrecadar os recursos em favor do grupo nessa tarefa e no interesse exclusivo do então senador da república atuou também Luiz Pereira Duarte de Amorim a quem cabia o efetivo recebimento das parcelas de vantagens indevidas destinadas ao primeiro executando ainda os atos materiais voltados à ocultação da origem dos recursos e disponibilização para posterior utilização como se lícitos fossem a estrutura organizacional do grupo contou ainda com a expertise e os serviços financeiros prestados por Alberto e o SEF que viabilizou a distribuição das vantagens indevidas entre seus integrantes o conjunto probatório evidenciou ademais em meu modo de ver a adesão de Ricardo Ribeiro Pessoas propósitos espúrios do grupo anuindo o pagamento de vantagens indevidas para obter facilidades na celebração de contratos na qualidade representante da UTC engenharia com a BR distribuidora no braço administrativo da organização criminosa merece destaque a atuação de Luiz Cláudio Caseira Sanches e José Zonis ambos indicados às diretorias da rede de postos serviços e de operações e logísticas respectivamente indicados ambos pelo então senador da república cujas responsabilidades a desses dois deverão ser objeto de apuração pela autoridade judiciária competente aonde se encontra na respectiva ação penal fiz-se por oportuno e esse é um aspecto relevante que nas razões finais do ministério público há um longo arrasoado sobre provas da materialidade e da autoria quanto ao delito de organização criminosa mas o ministério público nos requerimentos finais não fez constar um pedido de condenação em relação a esse delito e aqui eu estou me valendo o artigo 385 do código processo penal que evidencia que havendo prova da materialidade prova de autoria e indicação nesse sentido inclusive nas razões finais do ministério público isso não impede a prolação de édito condenatório consoante essa regra que o código de processo penal autoriza eu estou fazendo esta observação para a completa e integral lealdade que obviamente deve se ter no exame de todas as circunstâncias dos autos e que estou procurando me desencumbir por isso bem definida a estrutura organizacional do grupo e demonstrado pelo conjunto probatório o dolo suficiente a compor a elementar do tipo por parte de seus integrantes de sua utilização para a prática de infrações pessoais quanto a este ponto ou seja imputação de organização criminosa entendo que se faz presente a possibilidade e a necessidade do acolhimento da imputação e prolação de responsabilização com édito condenatório isto feito senhora presidente eminentes pares sintetizo diante da análise que fiz a condenação consoante e consignado entendo que o conjunto produzido é probatório o conjunto produzido o conjunto probatório é sólido para confirmar o seguinte primeiro como corolário do controle exercido sobre a BR distribuidora na qualidade então de senador da república e do protagonismo exercido no âmbito do partido trabalhista brasileiro o acusado Fernando Afonso Collor de Melo recebeu com auxílio de Pedro de Pedro Paulo Bergamasco e de Leonir Ramos vantagem devida no valor de 200 vantagem devida no valor de 20 milhões de reais como contraprestação a facilitação da construção da UTC engenharia pela BR distribuidora para os fins específicos a facilitação da contratação da UTC para os fins de construção primeiro de dois tanques de óleo diesel e implantação de descarga centralizada para caminhão tanque no terminal de distribuição de combustíveis de Duque de Caxias e segundo de cais flutuantes no terminal de distribuição do combustível de Manaus no estado do Amazonas na base de distribuição de combustíveis de Caracaraí no estado de Roraima e a base de distribuição de combustíveis de Orochiminá no estado do Pará bem assim nova base de distribuição de combustíveis em Cruzeiro do Sul no Acre e base de distribuição de combustíveis de Porto Nacional no estado de Tocantins segundo tais recursos foram submetidos a procedimentos de ocultação da origem para posterior reintrodução na economia com aparência de licitude mediante a realização de depósito em espécie em contas correntes de titularidade de Fernando Alfonscolo de Mello com auxílio de Luiz Duarte de Amorim Luiz Pereira Duarte de Amorim fracionados em valores inferiores ao previsto na carta circular respectiva do Banco Central do Brasil que prevê à luz desses valores e acima do limite comunicação compulsória por parte das instituições financeiras exatamente como instrumento de prevenção e combate à lavagem de dinheiro tais atos para ludibriar esta norma se deu por 42 oportunidades todas indicadas no voto e constante dos autos nos anos entre os anos de 2011 a 2014 terceiro os mesmos recursos também foram submetidos a procedimentos de ocultação de origem para posterior reintrodução na economia com aparência de licitude mediante a realização de 65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades empresárias controladas pelo então senador com auxílio de Luiz Pereira Eduardo de Amorim para posterior utilização do primeiro mediante celebração de contratos de mútuo fictícios e quarto e último os réus Fernando Afonso Collor de Mello Pedro Paulo Bergamasco Leoni Ramos e Luiz Pereira Eduardo de Amorim desde 2011 até 2014 integraram um grupo criminoso destinado à prática de delitos no âmbito da BR distribuidora por meio dos quais desses crimes oferiram vantagem devida de natureza pecuniária por isso é o dispositivo senhora presidente ante o exposto julgo procedente em parte a denúncia de folhas 10 a 276 aditada pela peça de folhas 1569 a 1711 para primeiro condenar o denunciado Fernando Afonso Collor de Mello como incurso nas sanções do artigo 317 para o primeiro do código penal nas sanções do artigo primeiro capítulo da lei 9.613 de 1988 por 42 vezes nas sanções do artigo primeiro capítulo da lei 9.613 por 65 vezes bem como nas sanções do artigo segundo parágrafos terceiro e quarto eixo inciso dois da lei 12 850 de 2013 segundo condenar o denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos como incurso nas sanções do artigo 317 para o primeiro do código penal na forma do artigo 29 do mesmo código e terceiro condenar o denunciado Luiz Pereira Eduardo de Amorim como incurso nas sanções do artigo primeiro capítulo da lei 9.613 por 42 vezes e nas sanções do artigo primeiro capítulo da mesma lei por 65 vezes também na forma do artigo 29 do código penal de outra parte senhora presidente quanto as demais imputações eu minudento isto no voto e no resumo do voto eu estou absolvendo os réus das demais imputações e no que diz respeito senhora presidente apenas para sumariar e também facilitar a celeridade dos trabalhos esta condenação que proponho leva no âmbito da etapa da individualização das reprimendas uma rememoração preliminar que me parece relevante acerca do que disse o ministério público por ocasião das alegações finais no tocante a dosimetria da pena em caso de procedência dos pedidos formulados na denúncia e aqui eu estou procurando explicitar o que disse o ministério público nesse âmbito já da dosimetria da pena no tocante ao delito de corrupção passiva por exemplo para o réu Fernando Afonso Collor de Mello o ministério público sugeriu uma pena de 12 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e 280 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos na época dos fatos para cada um sublinho isso para cada um dos 30 crimes de corrupção passiva provados na presente ação penal em concurso material de crimes é o que assentou o ministério público portanto se fosse e eu não estou acolhendo ou se for acolhido o pedido do ministério público numa conta elementar o pedido ministerial impuria o réu a pena privativa de liberdade superior a 360 anos pois o artigo 69 do código penal que disciplina o concurso material de crimes prevê aplicação cumulativa das penas fixadas para cada um deles para o mesmo réu para o mesmo réu surgiria ainda penas de 10 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão para cada um dos 369 crimes de lavagem de dinheiro provado segundo o ministério público em concurso material na apresentação penal o que resultaria numa pena privativa de liberdade superior a 3.690 anos de modo semelhante para o réu Pedro Paulo foi sugerida uma reprimenda de 8 anos de reclusão para cada um dos 30 crimes de reclusão passiva em concurso material e 6 anos e 4 meses para cada um dos 347 crimes de lavagem de dinheiro em concurso material já para o réu Luiz Pereira Duarte de Amorim foi sugerida pelo Ministério Público a reprimenda de 8 anos para cada um dos 25 crimes de reclusão passiva além de 6 anos e 4 meses para cada um dos 268 crimes de lavagem de dinheiro também em concurso material eu estou elucidando isso para evidenciar aonde foi o pedido ministerial e até onde vai este voto ou seja eu estou dizendo que não apenas isso ultrapassa o máximo de penas passivas claro que eu estou agora me referindo a pena de cumprimento não a pena fixada na condenação mas também estou anotando que segundo o meu voto há apenas procedência parcial da denúncia e nada obstante as ponderações e sugestões ministeriais a plena eficácia do princípio da individualização da pena que é previsto no artigo 46 da Constituição da República perdão no artigo quinto item 46 da Constituição da República exige fundamentação idônea à luz das circunstâncias fáticas comprovadas em cada caso o que senhora presidente e deixo obviamente a deliberação de vossa excelência se prossigo já apresento essa individuação ou se vossa excelência entende que devamos caso vossa excelência esteja de acordo eu encerro já fazendo essa individuação vejo que vossa excelência está a aquecer portanto tomo para mim que a aquecência significa prossiga e prosseguirei então vossa excelência consegue ler até o meu pensamento muito obrigada ministro edson faquinha exatamente vossa excelência comanda como se sente mais confortável para fazer prossiga no voto agradeço e assim concluo por inteiro e também poderei fazer chegar a cópia do voto as respectivas defesas eu me serei público pois bem quanto são três correios principiu por Fernando Afonso Collor de Mello na individualização da pena à luz da condenação que este voto acolhe no juízo de individualização da pena à luz do caso concreto anoto que para a corrupção passiva a sanção combinada de forma abstrata o crime é de 2 a 12 anos de reclusão e multa nos termos do artigo 317 capítulo do código penal seguindo o sistema trifásico para a dosagem da sanção penal que advenha aliás do comando do artigo 68 do código penal na primeira fase do cálculo da pena reservada a valoração das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do próprio código tenho como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito sobre a culpabilidade anoto o seguinte entendo que o juízo de reprovação que recai sobre sua conduta ou seja a conduta de Fernando Afonso Collor de Mello é particularmente intenso na medida que se trata de quem exerceu por muito tempo a representação popular como prefeito de Maceió governador do estado de Alagoas presidente da república deputado federal e senador da república obtida essa representação por meio da confiança depositada pelos eleitores em sua atuação a transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder em seja juiz de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão que não detém essa representação do ponto de vista da reprovabilidade igualmente merece destaque negativo no que diz respeito à capacidade de compreensão de ilicitude do fato a circunstância de o acusado ser pessoa de longa vida pública acostumado com as regras jurídicas as quais com vantagem em relação às demais cidadãs e cidadãos tem capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observá-los também se mostra negativa as circunstâncias do crime tendo em vista a vultosa quantia de vantagens indevidas auferidas no exercício do mandato parlamentar que somam 20 milhões de reais o que revela gravíssima violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal e análise a qual transborda o âmbito de proteção previsto de forma abstrata pelo legislador ordinário e por tal razão autoriza a exasperação da pena base por isso como eu mencionei a previsão abstrata de 2 a 12 propõe a fixação da pena base em 4 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multas e a luz dessa primeira fase da individualização da pena na segunda fase tem-se que o acusado conta atualmente com mais de 70 anos deixo de dar os dados específicos mas estão no voto atrair a incidência da circunstância atuante prevista no artigo 61 inciso 1º do código penal compensada pela incidência ou caso da circunstância agravante prevista no inciso 1º artigo 62 do código penal tendo em vista o protagonismo exercido pelo acusado na organização e direção da atividade dos demais envolvidos nas práticas delitivas consoante demonstrado pelo conjunto probatório e na terceira e última fase estou a me referir aqui ao crime de corrupção passiva na terceira etapa ainda o crime de corrupção passiva constato a incidência de causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do código penal diante da comprovada viabilização no exercício da função de então senador da república da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados pela BR distribuidora a partir de influências exercidas sobre diretores da aludida sociedade de economia mista por tal razão a pena deve ser acrescida de um terço resultando a reprimenda quanto ao crime de corrupção em 5 anos 4 meses de reclusão e pagamento 53 dias multa quanto ao delito de lavagem de dinheiro imputado a Fernando Afonso Collor de Mello aqui a pena abstrata corresponde ao intervalo de 3 a 10 anos e de reclusão e multa nos termos como sabemos do capítulo do artigo 1º da lei 96398 nesse delito específico na primeira fase do desimetria valoram negativamente os valores da culpabilidade e circunstância do crime na esteira do que já declinei entendo que a culpabilidade do acusado é particularmente exacerbada pois como já afirmei a transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositado a confrância popular para o exercício do poder em seja juízo de reprovação mais intenso do que a cidadão ou cidadão sem esta representação as circunstâncias do crime de lavagem também demandam maior reprovação tendo em vista a utilização de variados artifícios para a lavagem dos recursos obtidos a partir dos delitos de corrupção passiva consistentes em depósitos fracionados de valores em contas correntes e a utilização de pessoas jurídicas para a ocultação da origem ilícita de valores não se deve esquecer ainda das circunstâncias concretas originárias das diversas práticas de lavagem de dinheiro pelo Correio Fernando Afonso Colo de Mello porque se revelaram aptas a viabilizar a ocultação e dissimulação da origem ilícita de considerável quantia auferida da corrupção praticada no âmbito da BR distribuidora por isso entre o mínimo de 13 e o máximo de 10 propõe a fixação da pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 45 dias multa já na segunda fase da dozimiritria desse delito de lavagem de dinheiro tem-se que incide ao caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61 inciso 1 do quadro penal tendo em vista a idade do acusado e na terceira etapa havendo comprovação como há nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa tem-se causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 4º artigo 1º da lei de 963 de 98 razão pela qual promovo acréscimo da fração de um terço sobre a pena tornando-a definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multas reconhecido nesse voto condenatório dois modos distintos de lavagem de capitais os atos verificados em cada um dos blocos devem ser considerados praticados na forma do capo do artigo 71 do código penal já que os atos subsequentes de cada modalidade de lavagem pelas circunstâncias fásticas devem ser ouvidos como continuação do primeiro ao final a pena correspondente a cada um dos blocos de lavagem diante da autonomia das condutas e dos designos devem ser somadas nos termos do artigo 69 do código penal assim considerado o número de atos que tipificam o delito de lavagem de capital em cada um dos blocos 42 depósitos fracionados em contas correntes próprias e 65 depósitos em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias sobre as quais de tinha controle acrescento as reprimendas a fração de dois terços fixando para cada grupo de delitos de lavagem de capitais apenas de 12 anos e dois meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 100 dias multa em razão do concurso material verificado entre os distintos grupos de atos de lavagem de capitais torno neste ponto a reprimenda definitiva em 24 anos 5 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 200 dias multa por último quanto ao delito de organização criminosa imputado a então senador a sanção abstrata para esse delito compreende o intervalo de 3 a 8 anos de reclusão e multa nos termos do capítulo do artigo segundo da lei 12.850 de 2013 na primeira fase do cálculo da pena compreende exacerbada a culpabilidade do acusado pois como antes destaquei senhora presidente a filiação a grupo criminoso por parte de quem usualmente é depositado a confiança popular para o exercício do poder nem seja em face desta confiança aurida juízo de reprovação muito mais elevado em face de quem eventualmente não a tem diante da valoração negativa de tal vetor fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão o mínimo é de 3 máximo de 8 estou propondo a fixação da pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa na segunda fase tem-se que incide o caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61 inciso primeiro conforme já mencionei anteriormente para outros delitos na terceira fase havendo comprovação nos autos da utilização de sua condição de funcionário público para a prática de atos de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado tem-se a incidência de causa especial de aumento de pena prevista na lei 12 850 de 2013 inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 2 desta lei razão pela qual promovo o acréscimo de um sexto sob a pena provisoriamente fixada tornando definitiva quanto a organização criminosa em 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 17 dias mútuos isso significa senhora presidente que somadas as penas definitivas para cada um dos delitos chegamos chego ao total da reprimenda que proponho e em razão do concurso material agora estou me refindo aos três delitos simultaneamente em razão do concurso material no tocante as três grandes imputações corrupção passiva lavagem de dinheiro e organização criminosa o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a fernando alfonso color de melo em definitivo fixando-se em 33 anos 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa no tocante ao parágrafo 1º artigo 49 do código penal considerando a condição pessoal e econômica do réu ex-senador da república e beneficiário de rendimentos distribuído pelas empresas que compõem a organização Arnão de Mello dos quais em interrogatório afirmou oferir 300 mil reais por mês fixo valor mútuo em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato ou seja 14 de março de 2014 corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão e considerando o quântum da reprimenda imposta e tendo em vista o que preceitua a linha C parágrafo 2º do artigo 33 do código penal fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não preenchido sequer os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77 ambos no código penal o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito tampouco à suspensão condicional da pena tendo em vista nada obstante que a reprimenda total fixada e a data dos fatos em julgamento anoto que não tem incidência o acréscimo que no Brasil se implementou a partir de 2019 foi sancionada a lei que aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos isso adveio na lei 13.964 porque se trata de uma nova lei mais gravosa e os fatos são anteriores por isso há que se observar a vedação que é imposta pelo inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal de modo que na execução da pena privativa de liberdade deve ser observado o prazo máximo de cumprimento de 30 anos previsto na redação dada pelo artigo 75 do código penal que foi dada ao código penal pela lei 7.209 de 1984 que era a lei vigente na época dos fatos quanto ao segundo correio Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos primeiro delito a ele imputado corrupção passiva em relação a esse delito e a Pedro Paulo na avaliação dos vetores do artigo 59 do código penal tenho como exacerbada a culpabilidade do acusado maiormente no que diz respeito a capacidade de compreensão da ilicitude dos fatos dado que o seu currículo no qual ostenta não só passagem por cargo de ministro de estado a época em que ocorreu Fernando Afonso Collor de Mello exerceu a presidência da república mas também um histórico que lhe permite assimilar regras jurídicas com vantagem em relação às demais pessoas bem como também a necessidade de observá-las as consequências do delito também revelam acentuada a gravidade já que sua conduta foi apta a viabilizar a obtenção em favor de Fernando Afonso Collor de Mello de 20 milhões de reais quantia que pela sua expressividade autoriza a exasperação da reprimenda básica por isso fixo a pena base quanto a corrupção passiva para Pedro Paulo em três anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa na segunda fase não verifico a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes e na terceira etapa constato a incidência de causa especial de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 317 do código penal diante da comprovada viabilização da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados no âmbito da BR distribuidora portanto para esse delito a perda deve ser acrescida a fração de um terço resultando quanto a esse delito a reprimenda de quatro anos de reclusão e pagamento de 26 dias multa e o segundo delito que entendo cabível de acolher imputação organização criminosa quanto a esse na primeira fase do cálculo reputo exacerbada aqui também a culpabilidade do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos pois como antes ressaltei trata-se de filiação a grupo criminoso por parte de quem já integrou a estrutura administrativa no primeiro escalão do poder executivo federal o que em meu modo de verem seja um uso de reprovação mais elevado por isso fixo a pena base quanto a organização criminosa em três anos e seis meses de reclusão e o pagamento de 15 dias multa na segunda fase não se constata a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes e na terceira fase na terceira etapa havendo comprovação nos autos da utilização da condição de funcionário público de outro integrante para a prática de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado tem incidência causa especial de aumento à luz do dispositivo que já mencionei da lei 12.850 inciso 2 parágrafo 4 do artigo 2 razão pela qual promovo a crescima da fração de um sexto tornando a pena quanto a esse delito de organização criminosa definitiva em quatro anos e um mês de reclusão e pagamento de 17 dias multa total da reprimento para Pedro Paulo em razão do concurso material dos dois delitos opção passiva e organização criminosa o total da reprimenda imposta Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos estabelecido em oito anos e um mês de reclusão e pagamento de 43 dias multa considerando a condição pessoal econômica do réu que afirmou o interrogatório oferir uma renda mensal de 85 mil reais fixo o valor de multa em cinco salários mínimos vigentes à época do último fato também 14 de março de 2014 considerando o quanto da reprimenda imposta fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e entendo não preenchido os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77 do código penal e também entendo não ter o correu Pedro Paulo direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tampouco a suspensão condicional da pena por derradeiro quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim no tocante à lavagem de dinheiro na primeira fase da dosimetria fixo a pena base em relação a esse correu no mínimo legal ou seja três anos de reclusão e pagamento de dez dias multa eis que o comportamento deste não desborda do juiz de reprovação já utilizado pelo legislador ao estabelecer o patamar abstrato para o delito portanto sem exacerbação para a fixação da pena base na segunda fase tem incidência atenuante prevista no inciso três do artigo sessenta e cinco sua linha c do código penal eis que se trata de cumprimento de ordem de seu superior hierárquico cuja possibilidade de resistência nada obstante caracteriza culpabilidade suficiente para autorizar a responsabilização criminal por isso fixo e fixada está como propõe a pena base no mínimo legal e não havendo então espaço para decréscimo o que aliás é orientação desse plenário como se vê no recurso ordinário 597-270 em sede de questão de ordem na terceira etapa havendo comprovação nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa tem-se causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo quarto do artigo primeiro da lei 9.613 razão pela qual promovo acréscimo da fração de um terço sobre a pena provisoriamente fixada tornando-a definitiva para este delito lavagem de dinheiro em quatro anos de reclusão e pagamento de 13 dias multas multa por igual reconheço aqui dois modos distintos de lavagem de capitais à luz dos argumentos que já expendi e cada um dos blocos tem um determinado número de atos o primeiro são 42 depósitos fracionados em contas correntes titularizados por Fernando Afonso Coll de Mello e o segundo 65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades empresárias às quais já me referi acresço portanto as reprimendas a esse delito a fração de dois terços fixando para cada grupo de delitos de lavagem a pena de seis anos oito meses de reclusão e o pagamento de 21 dias multas e em razão do concurso material entre os dois distintos grupos de atos de lavagem de capital torno a reprimenda definitiva para este delito em 13 anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 42 dias multa ainda quanto a Luiz Pereira Eduardo de Amorim no tocante organização criminosa fixo a pena base no mínimo legal de três anos de reclusão e pagamento de dez dias multa na fase na fase na fase da dosimetria segunda constato atenuante prevista no inciso terceiro alínea c do artigo 65 do código penal que diz respeito ao cumprimento de ordem de hierárquico portanto superior mas esse decréscimo não se aplica porque de qualquer sorte estou fixando a pena já a base no seu mínimo legal na terceira etapa havendo como já disse em relação a outros correus comprovação da utilização de funcionário público de outro integrante para a prática da infração da organização criminosa tem-se a especial causa de aumento de pena promovendo-se aqui o acréscimo da fração de um sexto tornando para esse delito e em relação a esse correu a pena definitiva em três anos e seis meses de reclusão e pagamentos de onze dias multa portanto para o correu Luiz Pereira Duarte de Amorim o total da reprimenda é estabelecido em dezesseis anos e dez meses de reclusão e pagamento de cinquenta e três dias multa e considerando que por ocasião do interrogatório afirmou para fins do próprio primeiro do artigo quarenta e nove código penal ao ferir renda mensal de trinta e cinco mil reais fixo o valor de a multa em cinco salários mínimos vigentes à época do último do fato 14 de março de 2014 corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão imposição que se coloca igualmente para todas essas determinações e também fixo com sua anteproponho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena não havendo requisitos objetivos preenchidos quer para a substituição da pena privativa por restritiva tampouco a suspensão condicional da pena disposições finais senhora presidente assim concluo quanto aos danos materiais houve pedido de fixação de valor mínimo a reparação dos danos causados pela infração todavia não estou acolhendo este pedido embora os danos tenham sido de algum modo ventilados no curso dos autos mas eventual pretensão de ressarcimento por parte da BR distribuidora deve ser direcionada ao juízo próprio eis que aqui não há elementos suficientes no âmbito de uma ação penal a atestar esse prejuízo e eventualmente quantificá-lo portanto não acolho o pedido de danos materiais quanto a danos morais coletivos eu estou propondo senhora presidente a esse colegiado a fixação eu reconheço nada obstante que é uma matéria controversa reconheço ainda mais que no âmbito da segunda turma da qual faço parte sou vencido e já tenho adotado a compreensão majoritária no sentido negativo e esse plenário certamente emitirá o exame dessa matéria como se trata de apreciação pelo pleno do tribunal estou propondo a fixação mas o pleno certamente por sua maioria fixará o melhor caminho a ser seguido quando há no meu modo de ver como de fato há condutas praticadas com mau ferimento do patrimônio público mediante o exercício expuro e desviado de funções parlamentares e partidárias no âmbito da responsabilidade civil além do dano material que se consubstancia na diminuição do patrimônio da vítima verificado com a ocorrência do ilício ordenamento jurídico tutela igualmente o dano moral seja na esfera individual seja na forma coletiva e há fundamento para isso e cito não só o artigo 5º inciso 10 da Constituição Federal como também dispositivos do Código Civil e de forma destacada o inciso 8º do artigo 1º da lei 7347 de 1985 que trata dos danos morais ao patrimônio público e social por isso na tutela dos direitos coletivos lato senso a configuração da responsabilidade civil pela ocorrência e dano moral coletivo a partir da prática de ato ilícito de longa data admitida pela doutrina e cito Carlos Alberto Bittar filho que trata do tema reproduz no voto a sua lição e no caso concreto não há dúvida alguma do absoluto desrespeito aos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos exercentes de função pública sobre os quais não lhes foi otorgado qualquer limite transacional a situação se agrava quando o distanciamento do interesse público é verificado na conduta e estimulado por um legítimo representante do povo que desvia suas atividades para articulação de negociações espúrias voltadas para a manutenção do instrumento apto a lhe garantir de forma indevida recursos pertencentes à sociedade brasileira atinge-se diretamente os valores previstos constitucionalmente como essenciais para a construção de uma sociedade livre justa e solidária bem como é ofendida a legítima expectativa de seus representados que o mandato que lhe foi otorgado fosse exercido em conformidade com os princípios constitucionais que regem administração pública tais circunstâncias são aptas a demonstrar em meu modo de ver o necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira razão pela qual reputo os configurados os pressupostos da responsabilidade civil que lhes obriga o dever de indenizar nos termos do artigo 927 do Código Civil diante da ofensa a direitos difusos ou seja pertencentes a titulares indeterminados os danos morais coletivos no caso em análise tem função eminentemente punitiva razão pela qual sua quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter pedagógico que acolhe tanto a prevenção individual quanto a prevenção geral por tal razão fixo como valor indenizatório mínimo a título de danos morais coletivos a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da lei 7.357 de 1985 a referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento do colegiado incidindo juros de mora legais a partir do transjulgado desse acordo quanto ao pedido de perda de bens acolho o pedido com base no inciso primeiro do artigo 7º da lei 9.613 decreto a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto das lavagens em relação às quais os réus foram condenados ressalvado o direito do lesado o terceiro de boa fé quanto a interdição para exercício de cargo ou função pública com fundamento no inciso 2 do artigo 7º da mesma lei decreto a interdição dos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim ao que propõe no voto a interdição para o exercício de cargo função pública de qualquer natureza de diretor de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade de aplicar quanto a perda do mandato parlamentar tendo em vista a perda que houve em face das últimas eleições aqui há prejuízo do objeto estou declarando o prejuízo desse pedido e finalmente disposições finais nos termos do artigo 804 do processo penal condeno os réus ao pagamento das custas processuais e tão logo esgotada análise das insurgências cognoscíveis interpostas contra a decisão colegiada espécie a guia de execução das reprimendas impostos após o trânsito injulgado da decisão colegiada oficício tribunal superior eleitoral nos termos do inciso terceiro do artigo 15 da Constituição Federal e é como voto senhor presidente agradeço a vossa excelência ministro Luiz Edson Fachin depois do intervalo colherei o voto do eminente revisor e depois na sequência dos demais ministros eu peço aos colegas que ainda não votaram há três ministros que ainda não votaram que por favor lembrem-se de votar e só por essa razão não vou ainda proclamar o resultado está suspensa a sessão presidente desculpe a votação é por um link que veio da secretária sim é pelo link abre-se o link e aí aparece aparece os nomes votáveis eu não recebi link presidente estou pedindo da secretária que nos remeta pela via da comunicação é que a senhora secretária me informa que enviou para o gabinete de vossa excelência e talvez não tenha sido redirecionada o voto é personalíssimo presidente não é só prefeito de encaminhamento que eu imagino que ela não tenha presidente em defesa do ministro Fux eu vou pedir perguntar se quer chame uma criança só se chegar o link sem link por telepatia só a Rita e como eu recebi mas não foi só vossa excelência faltam três votos segundo o link nós não temos como identificar os votos faltantes sabemos apenas que há três minutos que ainda não votaram queria pedir a estimadíssima secretária para mandar no meu pessoal por gentileza então está suspensa a sessão a sessão